Fala aí pessoal, eu sou o Gabi Fercai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de significados de nomes. E o nome de hoje é Laís. Laís é um nome feminino que significa aquela que é popular e ou democrática e ou leoa. O nome Laís ao contrário fica assim, cial. Outras formas de escrever o nome Laís são essas aqui. Bom, é isso galerinha, eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí, deixem seu like pra me ajudar. E sigam lá no Instagram, tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí, até a próxima e belos e belas, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho